Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi lançado hoje o novo processo de exportações do Portal Único do Comércio Exterior. A ideia é simplificar as exportações e fortalecer a indústria e o agronegócio brasileiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que essa é mais uma medida para tornar o Brasil mais forte e competitivo. O país exportador se mobiliza em todos os níveis de setores públicos e privados, visando, de fato, podermos competir internacionalmente a nível de ponta. Isto é, é o que o Brasil está caminhando. A expectativa é que isso faça parte de um conjunto importante de medidas para que o Brasil não só volte a crescer, mas que volte a crescer a taxas mais elevadas. E terceiro, sustentavelmente. Isto é, que nós possamos ter segurança de que o país vai estar crescendo a taxas cada vez maiores nos próximos anos em função de implantação de medidas que cada vez mais tornam a economia brasileira mais competitiva, mais eficiente e, portanto, com capacidade de gerar maior produção e maior renda para a população. Para o presidente Michel Temer, o Brasil está se recuperando com retomada da economia e já é possível ser otimista em relação ao futuro. No mês de janeiro, fevereiro, uma abertura de quase 36 mil vagas preenchidas para uma agradável surpresa de todos nós e com grande otimismo. Nós começamos a perceber um grande otimismo em relação ao futuro, porque se a inflação hoje está em torno de 5%, A previsão é que, ao final do ano, ela esteja bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Temos dificuldades? Temos. Muitas e muitas vezes precisamos equilibrar as contas públicas. Por isso que as reformas e as readequações não podem ficar paralisadas. E ainda na cerimônia, o presidente falou sobre os desdobramentos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal e disse que o país inteiro está se mobilizando para esclarecer a situação. Eu mesmo vou ligar mais tarde para o presidente da China, com quem já estive algumas vezes, daí a liberdade, para esclarecer esta situação. Eu peço ao nosso Itamaraty, ao nosso Ministério das Relações Exteriores, que coloque os embaixadores todos, em todos os países importadores, esclarecendo esses fatos. Então, nós tivemos uma pronta resposta e, portanto, logo superaremos esse embaraço que pode causar prejuízos ao país. Mas, digo eu, serão logo superados pela compreensão de todos aqueles. E volto a dizer, a imprensa colaborou. Quando fala nacionalidade, eu digo o Brasil todo colaborou para este fato, porque as pessoas percebem que este é um dos fatores fundamentais para a nossa economia e que não pode ver a sua credibilidade abalada. Duas áreas no porto de Santarém, no Pará, foram leiloadas hoje na Bolsa, em São Paulo. O governo deve arrecadar cerca de 70 milhões de reais com mais essa concessão. Os investimentos previstos são de quase 30 milhões de reais. As áreas concedidas já estão em operação e trabalham com movimentação e armazenagem de granéis líquidos de combustíveis, como gasolina, diesel e etanol, procedentes do porto de Manaus. Entre as benfeitorias estão a ampliação dos tanques de armazenamento e melhorias em itens de segurança e de prestação de serviço. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que o leilão é mais uma prova de que o Brasil está no rumo certo e que a credibilidade da nossa economia e a segurança jurídica foram decisivas no leilão no porto de Santarém. Este mês, os aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre foram concedidos à iniciativa privada em um leilão considerado extraordinário pelo governo, que conseguiu garantir uma arrecadação de mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais em todo o período da concessão. O esforço que estamos fazendo, que o governo do presidente Temer faz, no sentido de colocar o Brasil nos trilhos, está dando resultados, reestabeleceu a confiança interna, a confiança externa. E com esse leilão no porto de Santarém, no Pará, o governo cumpre mais uma etapa do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que tornou o modelo de concessões mais eficiente e tem atraído cada vez mais investidores. Foi divulgada a previsão de déficit no orçamento de 2017. O saldo negativo é de 58 bilhões e 200 milhões de reais, mas esse valor pode mudar. Vai depender de decisões judiciais relativas a concessões de hidrelétricas. Os ministros da Fazenda e do Planejamento afirmaram que o governo vai ter que economizar para alcançar a meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, fechar o ano com um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Com o crescimento menor da economia nos primeiros dois meses do ano, as receitas federais também foram menores que o esperado. A diferença é de aproximadamente 58 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o ministro da Fazenda, o governo avalia como vai equilibrar a conta. Ele afirmou que essa decisão depende de julgamentos que correm na Justiça e que podem gerar novas receitas para os cofres públicos. É um valor excessivo para a concessão no orçamento da União atual, que já tem um patamar de despesas bastante controlado, bastante comprimido. Segundo, nós temos essas decisões judiciais que gerarão receita adicional ao Tesouro durante o ano de 2017. Então, não há necessidade de gerar esse corte de despesas adicional ou aumento de receita. Pois bem. A partir do momento em que nós avaliarmos essas decisões precisamente e concluímos que é possível se incluir no relatório, temos base suficiente, etc., sólida para incluir no relatório um determinado valor, muito bem. O remanescente nós vamos aí decidir qual é o máximo de contingenciamento e, portanto, se será ou não necessário algum aumento de tributo. O anúncio da revisão do orçamento deve ser feito até o fim do mês. O que a legislação diz é que nós temos até o dia 30 do mês, subsequente ao encerramento do bimestre, para detalhar essas medidas e implementar o contingenciamento equivalente. Então, o que nós estamos fazendo é estritamente seguir o ritual previsto na legislação para que a gente implemente as medidas necessárias para o cumprimento da meta estabelecida. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho